Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Lucas Santana, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. O Médico de oração com Dr. Bezerra de Menezes toda a gama de problemas, de inibições, de fracassos, de sofrimentos, de vidas passadas. Somos a soma total de muitos e muitos desacertos e precisamos, cada vez mais, diminuir essas parcelas através do trabalho, através de conquistas morais, através do desprendimento. Na verdade, meus filhos, para Deus, o que conta é a qualidade do trabalho e não a quantidade. E a qualidade nós retiramos da alma. Ela está ligada diretamente à dedicação, ao viver inteiramente para os nossos ideais, ao sermos capazes de sacrificar as coisas que são, às vezes, no nosso gosto, importantes, para poder servir, para sermos instrumentais dóceis na mão de Deus. Por outro lado, não podemos nos permitir servir apenas quando queremos, mas temos que estar dispostos a servir a todo instante. Não sabemos, como o nosso mestre disse, à nossa hora. Assim como o ladrão não avisa o instante em que vai assaltar uma casa, nós devemos estar sempre prevenidos, com portas, janelas e travas, também nos acessos da alma e do coração. Isso disse Jesus desde aquelas remotas eras, que não sabíamos quando o salteador chegaria. Nos nossos tempos de facilidade, então, muito mais atual, se torna esse ensinamento do mestre. Aí estão todas as facilidades, todos os convites, todos os atrativos para retirar o ser humano da jornada de luz, do caminho do amor, do serviço reparador. Meus filhos, ninguém sabe a nossa hora. O gongo da vida, ninguém sabe quando vai soar, porque é pela mão de Deus que ele é acionado. Portanto, coloquem sempre apostos, vigilantes e certos de que o mestre deu idênticas possibilidades de crescimento a todas as criaturas. Mas a conquista vai depender individualmente do mérito de cada um. Música 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 Música